Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de hoje é uma ficção de debate, só que ele não é uma ficção de debate com um tema único Ele é uma ficção de debate sobre uma temporada inteira Eu queria falar sobre a temporada de verão que teve agora de anime, os animes que eu assisti Um pouco sobre eles, conforme eu vou passando pelo anime, falar um pouco qual gostei e qual não gostei Essas características, essas coisas, só pra fechar a temporada mesmo Porque, enfim, é mais ou menos isso Eu vou fazer isso agora e vocês podem acompanhar comigo, de acordo com a tela Então os animes dessa temporada de verão, que durou de julho a setembro desse ano Os animes que eu vi, esse aqui é um chart, é legal esse chart, ele tem todos os animes da temporada Pelo menos que passaram na TV, os de streaming acho que ele não pode pôr aqui Mas só pra vocês darem uma olhada, tem as informações básicas, o estúdio, o gênero As datas de estreia, episódios Algumas outras coisas, tá em inglês né, mas algumas outras coisas também Relativo ao anime Acho que tem até mais informações que podem ser acessadas depois Mas é um chart mais genérico mesmo, com informações principais E olha pra você ver quanto anime teve nas temporadas na TV É anime pra cacete assim, tipo, sempre assim É anime vagaramba, é isso que eu vi agora né, vou começar lá de início e a gente vai descendo Depois né Eu vi o Kimetsu no Yaiba É um anime legal, bonzinho Alguns defeitos como eu falei no último vídeo de consistência né, tem umas inconsistências durante o anime Mas ele terminou agora né, eram dois cursos né, ele pegou a temporada passada e essa aqui Foi um anime bacana, foi um anime que teve bons episódios, teve episódios não tão bons Teve um protagonista interessante Um objetivo do protagonista também interessante Uma construção de motivação do protagonista, foi legal O cenário é fraco, o cenário é mal trabalhado Trouxe o cenário é boa Aí a maçã é genial assim, todo mundo gostou muito da animação, eu gostei bastante também E é do Fotable né, o Fotable sempre faz boas animações E ficou um bom anime em geral Um anime respeitável assim Bem ranqueado como vocês podem ver Mas ao mesmo tempo também meio superestimado né, colocado pra cima, isso é um problema Aí temos aqui o Dr. Stone, eu também vi Eu achei legal, eu tinha um pé atrás com o Dr. Stone Eu sempre tive um certo preconceito pelo mangá né, que foi lançado pela Panini Mas vi, me surpreendeu até Teve momentos forçados, que nem o Kimetsu, bem forçados Mas a ideia geral do anime é interessante Tá em decorrer né, tá em processo, ainda tá no segundo cura agora Segunda metade Vamos ver como ele se desenvolve Por enquanto foi bem, o protagonista é meio bizarro Eu não gosto muito dele, não achato as coisas, mas a pegada de você brincar Na fantasia de trazer elementos da física, elementos da química Elementos da civilização e algumas curiosidades históricas É bem interessante, isso é legal Os conflitos entre personagens é meio besta Não sou muito de shonen desse tipo, mas Acho que é muito infantilóide às vezes né, mas Tudo bem, não é um anime ruim O Dungeons Dragon, nova temporada, lançou agora também Eu vi essa daqui, eu vi as outras também O Dungeon Ni Dungeon Ni DA É a Damat né, Damat pra abreviar Damat é o anime que Tava, agora acho que foi a terceira temporada Que ele lançou né, teve também o Oratória Que foi um spin-off dele Que foi bacaninha Damat não foi muito bom não Eu achei a animação ruim No Cutter Stone a animação tava mediana, mas o Damat a animação tava mais ruim O desenvolvimento das sagas ali, das pequenas Coletâneas de episódios que tinham sagas Foram meia boca, não gostei muito Achei forçado Algumas lutas muito ruins, mal feitas E a tradicionária também não convenceu tanto A tradicionária do Dr. Stone e do Kimetsu foi mais legal Mas do Dungeon não foi tão bom não Foi meio meia boca Eu achei o anime meio fraco, mas Gostei mais das temporadas anteriores né Mas tava ali corrido Parece que ele adaptou Cortou muito da novel Teve que misturar muita coisa Teve que improvisar Mas enfim Eu não gostei tanto de Damat nessa temporada Temos aqui o Fire Force O N No show Bowtie Ou Fire Force Pra chamar em inglês É que o título mais fácil de falar Foi um anime mais ou menos também Não foi muito grandioso Teve um ou outro momento muito interessante Principalmente na conclusão ali da Da primeira batalha mais central ali do protagonista A batalha mais Mais importante Ele ainda não acabou Porque ele atrasou o episódio Por causa De alguns feriados E entre outras coisas Que teve no Japão E ele deu uma atrasada Então ele não terminou Mas É um anime bom Em geral Um pouco chato Algumas coisas Relativo à animação A animação dele não tava tão boa E As cores são bonitas Pelo menos Gostei bastante das cores do anime O plot do anime em geral Também Não é muito interessante Não deu pra desenvolver muito Do decorrer Ficou meio estranho As pequenas sagas também Não ficaram muito bem conclusas O personagem principal Também não tem tanto carisma E não ficou muito interessante Não ficou com peso Não teve um Um grande Ah, sei lá Não gostei tanto Então por enquanto Temos quatro animes Desses quatro aqui Talvez o melhorzinho deles Em geral Embora eu não tenha gostado tanto Eu achei que foi Kimetsu em geral Mas eu gosto mais de Doctor Stone Porque Kimetsu Tem um drama da hora Mas as inconsistências dele Começaram a me irritar agora Então ele caiu um pouco Na minha moral Assim De De valor Do valor que eu dou pra ele A Arifureta também vi A Arifureta começou mais ou menos Rápido pra caramba Não é uma animação boa É uma bosta É... Não... O protagonista é chato Não gostei também Ele... Até que fica em alguns momentos interessantes Mas por causa das relações com os outros personagens Ele fica bem babaca Bem forçado Algumas coisas E... O anime... Não... O anime é muito ruim Não é muito bom não É bem ruimzinho Ele dá uma... O ritmo dele não é bom A transicionar não é grande coisa A animação não é grande coisa Os personagens são grande coisa O plot dele também não pega O cenário dele também não desenvolve direito É um cenário fraco Que não consegue responder, né Não consegue te dar sustentabilidade Então o anime fica bamba E o anime meio... Sim, eu vi porque achei que parecia ter potencial Acabei continuando Porque parecia que poderia ter potencial Mas aquele tipo de anime que descartavam, né Então Arifureta esquece A vilã de saga, eu já lia o mangá, né Então sabia que... O problema seria se eles adaptariam direito ou não O ritmo do vilã de saga ficou lento Eu achei bom no começo Depois eu achei um pouco problemático E foi legal a inversão que eles fizeram também De começar com um capítulo diferente, né O mangá não começa daquele jeito O mangá começa... O capítulo que eles começaram o anime É um capítulo posterior no mangá Que eles trazerem pra frente, né Pra fazer uma sustentação ali Do personagem do Thorfinn Foi bacana a vilã de saga Eu gostei em geral do desenvolvimento do anime Mas ele poderia ter sido melhor Em alguns pontos A trilha sonara também foi bacana A animação respeitável Não bambiu tanto O estúdio It acertou Bastante à mão E... enfim... O que eu posso dizer? Como eu conheço o mangá Eu conheço o que vai acontecer e tal E... Não teve o peso que o mangá teve Eu acho que... Comparado com o mangá Eu gosto mais do mangá, assim Porque... O anime ele não conseguiu desenvolver E fazer eu gostar do Thorfinn Igual eu gostava do Thorfinn no mangá E... Não bateu, assim O anime não conseguiu... Ele não conseguiu transpor A sensação do mangá Pro anime Então... Ficou uma adaptação meio embaçada O anime por si mesmo não é ruim Mas... Também não é grandioso Quanto poderia ser Então... Por incrível que pareça A vilã de Saga também não ficou tão bom Aí Fire T Eu não vou falar Acho que porque... Acabou e tal Acho que eu vou fazer um vídeo Sobre o Zeref Depois Que é o vilão dele Que eu gosto do vilão Mas eu já fiz um vídeo de Fire T Então não... Acho que não vale muito a pena falar, né Porque... Enfim... Fire T é complicado também de falar Porque é um negócio de 300 e poucos episódios E é que finalizou e tal E... É, foi bom Achei que foi um fim indigno até Prefiro ter... Manteve o estilo dele Tem uma nota até alta Que vocês podem ver Ou seja Respeitam o final dele Aparentemente Outro anime que eu também vi Foi o Fruit Basket Que foi muito Muito bom Muito bom mesmo Esse aqui Comparado com a adaptação Que a gente tá falando de vilã de Saga A adaptação de mangá pra anime O Fruit Basket acertou a mão Acertou a mão Muito Muito A Toru Os personagens secundários Na Jima O Yuki Todos eles Foram muito bem adaptados Essa nova adaptação Acertou a trilha sonora Também tá muito boa A animação tá legal O ritmo do humor Do drama Tá tudo bem coeso O anime O desenvolvimento lento Gradual Tá bem parecido com o mangá mesmo As apresentações dos personagens Dos protagonistas Do zodíaco E tal Também tá bacana E fechou muito bem É um anime de dois cursos Ele fechou muito bem Os 25 episódios dele Que ele teve E tipo Um dos melhores animes da temporada Pra mim foi ele Se não mais assim Porque teve episódios muito Muito bons O drama acertou muito a mão Assim Puta Fruit Basics foi foda Assim Comparado com os outros Que eu falei Foi o melhor aqui Até o momento Aí eu vi esse Uti no Masumi Também Que é esse anime Da menininha fofinha Que é adotada Pelo um herói Pelo Dale O anime é divertidinho Ele não decepciona Ele não empolga Ele é um anime Bonito Assim Tem um draminha legal Eu sei qual é o futuro Do Light Novel Então eu sei Que ele fica meio zoado Porque ele é igualzinho Sagi Drops Quem não conhece Sagi Drops E Quem não conhece O Uti no Masumi É a mesma coisa O fim Quer dizer O fim não O Sagi Drops Acaba ali Mas O Uti no Masumi Tem a mesma ideia E ele vai desenvolver isso Ele começa a desenvolver isso Nos episódios finais E você fica meio assim Caramba Que coisa estranha E tal O que tá acontecendo Até tem sentido ali E tal Mas é estranho pra caralho Eu não gostei Sinceramente Achei mal desenvolvido E Em geral O anime é fraco O anime não é grande coisa Ele tem uns momentos Tem uns momentos interessantes A relação dos personagens É forçada Eu acho muito dramalhão Muito Bobalhão Meio bobo Muito Sei lá Enfim Meio tonto Assim Não é um anime Que me cativou tanto Mas eu gostei até Não vou xingar muito Porque é um anime Que me divertiu bastante É fofinho Principalmente A menininha principal Que eu esqueci o nome agora É bem legal O O O O O bar também é legal Tem uns Uns Tiozão legal no bar Que faz Que as coisas daora Mas em geral É um anime besta De passatempo Sabe Esse da Da Oka-san Que a gente Todo mundo fala Que é o anime Da Oka-san Esse jogo Como o Jack Que tá do lado Do Do último No Masumi Aqui no chart No chart Eu também vi E É um anime chato É Besta Assim Perde de tempo De ver Na verdade não tem um plot legal, tem um plot muito besta, a única coisa legal do anime é essa relação mãe e filho mas é uma relação mãe e filho muito estereotipada, muito não tem profundidade nos debates, se ele fosse um anime sério ele seria um anime bom, mas como é um anime mais pra fazer it, pra fazer fanservice pra ficar fazendo umas coisas nada a ver e perde muito tempo com besteira ele não desenvolve os personagens, desenvolve a relação da mãe e filhos, aquela relação besta de animes em entretenimento então o anime é meio bosta, também não é um anime bom de ver, não vale a pena ver, igual o do Arifureta, também é descartável o Uchino Masumi, ele até vale, porque ele é entretenimento válido, agora ou o Oka-san e o Arifureta, putz, não viram ainda, não tem porquê assim, só se você gostar de umas coisas meio ruins assim, e os dois são muito bestas mesmo, sério, aí o outro que eu vi aqui o Tejima Senpai Tejima Senpai eu vi porque era curto eu peguei mais o anime Eti, é um anime sem plot o plot dele é nada mais do que o Eti e o fanservice ele não é ruim ele não é tão engraçado ele deveria ser mais engraçado, mas ele é forçadinho a graça dele é o Eti mesmo é um anime que se você gosta de Eti, veja que é pra isso que serve não tem plot o anime é só o dia a dia do Eti da menina principal então é um anime que se você gosta desse estilo vê, se não gostar, não vê, mas não vale a pena também, não é um anime marcante um anime besta não é meu estilo eu vi porque era curto, acabei mantendo pensei que fosse desenvolver alguma coisa, mas não desenvolveu nada e como era curto, a gente vai mantendo o anime vai embora, depois não larga mais e aí também vi o Katsumi Kaki Kami Dakako Komonotachi é um anime interessante tem uma ideia legal inicial o primeiro episódio é legal mais ou menos legal, né? o segundo também tem uma tradicionada mais ou menos a animação dele não é ruim a direção peca um pouco eu diria e é um anime que empolga pouco e que, por mais que tenha uma ideia interessante é mal feita é mal desenvolvida então, Katsumi Kami também não é um anime muito bom eu achei que é um anime bem pra passar tempo igual o Uchi no Masumi mas não vale a pena não, cara se for pra pegar pra ver um anime bom de fantasia de drama o drama dele é fraco embora seja meio episódico, né? um vilão por dia alguma coisa assim o vilão principal dele é uma bosta o protagonista dele é a minha boca a personagem mais legal é essa menina do Rifle mas mesmo assim não vai também ele fica meio nas coxas então vale muito a pena e também vi esse Sonandesuka o Sonandesuka é um anime não It mas um anime de fanservice mas um fanservice com algum plot diferentemente de Tejima e é bacana até que é bacana embora ele seja fanservice 40% 30% fanservice o conflito dele de ter pessoas perdidas numa ilha e ter que sobreviver é interessante é uma fantasia logicamente mas o drama dele não é grande coisa mas é divertido é um anime pra rir assim mesmo e ele é mais engraçado talvez que o do Tejima só que o último episódio dele é traumatizante então a gente não vejam se vocês... bizarro vejam mas tipo o Sonandesuka foi um anime que vale a pena ver é um bom passatempo é um anime curto também de metade 24 minutos 12 minutos só e é um anime divertido valeu a pena ver não é grande coisa também é um anime meio descartável mas de boas o Araburo Kisetsu eu vi também o Araburo Kisetsu é um puta anime é... junto com o... com o Fruit Basket mano esse anime foi muito bom é... de desenvolvimento das relações no... num clube de literatura né no colegial e tal e com as relações delas com a vida adulta né entrando no campo da sexualidade e no campo da maturidade emotiva também de você se tornar um da transição né da física e mental relativo ao relacionamento físico e o relacionamento emocional com o sexo oposto e é muito bom o anime é realmente muito bom todas as... as personagens tem conflitos com vários outros personagens né personagens masculinos ou femininos também ou mais velhos e também tem esse conflito também de gostar ou ter atrito com pessoas mais velhas no anime e quem viu ou quem não viu eu recomendo fortemente esse anime porque é um puta anime um puta traço bonito pra caramba o anime o relacionamento é legal a consistência de direção sempre constante os personagens são muito bons muito bons tem uns conflitos legais ali de pedofilia e de abuso não direto né não é uma coisa muito... mas é uma coisa presente no anime é um conflito legal de ver assim de como se resolve e como elas amadurecem evoluem no decorrer do anime e começam a entender como lidar com essa com essa descoberta do corpo com a descoberta da sexualidade com a descoberta do das possibilidades futuras quando elas virarem adultas né e todo esse medo toda essa insegurança toda essa curiosidade todo esse processo de teoria né principalmente na prática não tem né porque elas estão apenas tentando aprender o que significaria essa zona de transição da adolescência pra fase adulta e puta muito bom esse anime é foda e o Copycraft eu vi também Copycraft é o anime de baixo orçamento mais legal da temporada porque a animação dele é uma bosta a tradicionária é ótima os personagens são ótimos principalmente não os dois os dois os dois protagonistas são muito bons as sacadas de preconceito de jogo de política e de jogo de detetive nele é legal um anime que vale a pena ver o Copycraft eu recomendo o personagem principal o policial central é muito bom é muito bom mesmo é valíssimo mas tipo teve algumas sub-tramas não tão boas algum fanservice um tanto quanto chato não necessário mas meio que matou alguns episódios algumas tramas que poderiam ser mais ter mais episódios de extensão e não tiveram mas em geral o anime convenceu tipo não teve um grande fim não teve um grande começo mas a relação entre os personagens e a relação do cenário o cenário é interessantíssimo e alguns conflitos políticos ali internos também deixaram o anime pra cima sabe então o anime vale a pena é um anime que é um entretenimento que não ensina muita coisa não é um anime pra refletir muito embora tenha algumas coisas de reflexão principalmente da parte da xenofobia e do racismo mas é legal é legal eu recomendo outro anime que eu vi também é o Takagi o Karakai Jouzu no Takagi-san a Takagi-san segunda temporada um bom anime melhorou muito aqui na segunda temporada da primeira pra segunda a Takagi tá impagável tá muito legal essa relação entre os dois o anime junto com o Fruit Basket junto com o Arabaro esse anime aqui não tem muito o que reclamar tipo cada episódio sensacional assim a Takagi matando a pau esqueci o nome do menino mas enfim arrebentando com ele mas no sentido de diversão assim que ela fica tirando a cara dele ela provoca ele o tempo inteiro e ele sempre cai é um anime bobo nesse sentido mas é um anime muito carismático e muito afetivo sabe muito gostoso de ver o traço é legal o traço na hora legal animação boa direção boa é um anime de uma boa média assim é um bom entretenimento e a desenvolvimento da relação dos dois protagonistas tá muito bom anime com timing ótimo assim desenvolver as coisas e vale a pena vale a pena mesmo é um dos animes mais recomendados é um anime bom pra relacionamentos né pra quem gosta de anime mais shoujo ou de comédia também e o humor dele é muito bom mas é isso indo pra frente o Lord é um herói é o único anime da temporada que eu ainda não terminei mas é um puta anime também é um anime que eu recomendo ele não foi um dos melhores animes da temporada mas o personagem principal que é o Waver e os conflitos que ele tem e o mundo mágico ao redor dele e como ele tem que lidar com as coisas e as estratégias que ele tem que bolar pra mesmo sendo fraco né pra vencer os conflitos que tem nos episódios e é um baita anime assim tipo é muito interessante mesmo eu gostei bastante do anime o traço tá legal a direção também tá legal o traço na hora também tá legal o anime tem consistência e tá fazendo um bom trabalho em desenvolver um personagem central e um conflito do personagem central que ele vem já do outro do outro fate né é bom ver fate 0 antes desse anime porque senão não faz muito sentido mas vendo fate 0 e vendo o lord e o merói nissei que é o 2 né lord e o merói 2 vale a pena um anime que vale a pena um anime que tá acima da média assim em geral pelo conflito do personagem e pelas brincadeiras assim filosóficas que sempre se desenvolvem na franquia do fate né tem umas coisas legais e é bacana sim é um anime muito gostoso muito bom pra gente se entreter assim e eu gostei bastante Carole e Tuesday eu terminei também né dois cursos agora eu terminei é um dos animes tops também que teve né nessa temporada junto com com o Takagi-san com o Arabaru e com o Fruit Basket é um puta anime desenvolveu muito bem a jornada da Carole e da Tuesday no decorrer da carreira delas de musicistas né desde o começo até o fim é um anime sólido um anime que tem alguns pontos fracos tem alguns pontos meio bestas assim meio infantis mas em grande parte tem um subplot político dele que foi mais ou menos não foi tão grande coisa mas o plot principal que era as protagonistas evoluindo e tendo o seu espaço nos seus 15 minutos de fama e se tornando de fato musicistas foi muito interessante o progresso delas é um anime carismático um anime que vale a pena de ver por causa do financiamento dele né de passar na Netflix tá muito bom o traço o traço sonoro é impecável o anime tem uma puta de uma crítica à indústria da música né no sentido da música ser mais artificial e mas ainda desenvolve muito mas o quanto trazer a humanidade de volta pras letras trazer a humanidade de volta pra carreira musical e deixar ela menos artificial e tal tendo um processo mais humano no trato com esse modo de cultura e o quanto a música faz parte da alma né é um modo de se expressar é um modo de viver é um modo de cativar as pessoas e enfim foi um anime da hora é um anime que vale a pena ver assim em todos os animes desse diretor né que já fez Samurai Champloo que já fez o clássico dele Cobber Bebop é um bom diretor o diretor não é errar muito a mão não esse diretor é bom e é um anime que também ele é mais entretenimento ele é mais pra 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 você gostar dos personagens gostar do cenário mas as músicas são muito boas e é um anime que vale a pena mesmo eu recomendo também o Joshi Kousei no Madoku Zai é o anime de humor mais legal da temporada eu adorei esse anime e é a melhor abertura a melhor abertura da temporada cara esse anime é nonsense aquele tipo de anime que você tem que ter estômago pra ver porque se você não tiver estômago pra ver você fica muito puto é um anime que exige um pouco exige um pouco de liberdade de você dar liberdade para o anime ser o anime sabe você não tem que manter um pouco de abster se abster um pouco dar um passo pra trás mas o humor dele é muito bom é muito idiota e é muito bom eu gostei pra caralho tem episódios que você não ri tem episódios que você acha frustrante tem episódio chato mas ele é tipo a vida de colegial a vida dos colegiais com colegiais excêntricas com personagens excêntricos ele me lembra um pouco a vibe de Nishijô mas não muito só um pouquinho de personagens estranhos e nossa eu gostei do Jusuke é um anime que tem episódios mais ruins tem personagens meio bestas tem pessoas que eu não gosto mas em geral foi desenvolvido muito bem o decorrer do anime ele respeita a sua própria proposta do começo ao fim e eu gostei e enfim eu recomendo e foi um dos animes que não é um dos melhores entretenimentos um anime tipo Karoli tipo Takagi principalmente Fruit Basket e Arubaru Fruit Basket e Arubaru no topo e o resto mais entretenimento Given eu vi Given ele é um anime interessante é um shonen ai eu não gostei do desenvolvimento do romance eu achei muito forçado muitas coisas meio superficiais o anime é muito infantil em alguns pontos e é não é ruim Given é um bom drama mas eu não gostei muito dos personagens eu não gostei muito do desenvolvimento das relações não sei o que falar não tenho tanto preconceito também acho que nem tenho preconceito contra Given por ele ser um shonen ai nem nada já gostei bastante de outros shonen ais que eu vi mas sei lá ele não me cativou muito Given não me pegou eu sei que o pessoal gostou bastante mas em geral achei um anime muito fraco sabe muito pouco impacto eu gostei do drama central do personagem secundário do baixista esqueci o nome dele agora mas o drama do Mafuyu o Mafuyu foi interessante o drama dele achei legal o conflito que ele teve o modo que ele está se abrindo lentamente foi legal mas os outros personagens não convencem e fica estranho o Mafuyu não é muito bom como protagonista então ele não consegue levar o anime nas costas e as músicas também não são tão boas na verdade é minha boca porque é um anime de música que não é de música que é mais um anime de romance e tal e tipo não é bom de entretenimento mas não funciona tanto é mais ou menos isso que eu tenho para falar o Ben eu dropei o Grumbel eu não terminei eu vi um episódio só acho ou dois aí não não dá para falar nada dele daí o que mais que eu vi deixa eu ver deixa eu ver eu não vi esses aqui não nem Storm não Yamishibai eu queria ver não vi não vi não vi não vi não vi não 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 também só esses mesmos esses animes que eu vi nessa temporada então os que eu estou recomendando o Aroabaru Aroabaru? Aroabaru Arobu Aroburo Kisetsu e principalmente o Fruit Basket Fruit Basket foi o melhor disparado no ano dessa temporada nenhum deles é melhor que o filme nenhum Doshu Jishonen Vinland Saga acho que é melhor que Kimetsu com certeza Kimetsu não é ruim mas Vinland Saga tem uma sustentabilidade uma consistência melhor também Dr. Stone depois Kimetsu depois Kimetsu depois os outros de Slice of Life Fruit Basket de Romance Fruit Basket talvez o Takagi de Romance o Aroabaru não pega no Romance Aroabaru Slice of Life era o Aroburo Aroburo como Slice of Life da temporada de anime de estratégia o Home Herói de anime de comédia o Josh Kosei e de anime de música o Karoli são os melhorzinhos essa temporada não foi ruim foi uma boa temporada uma temporada bem sólida eu diria em geral esse vídeo ficou bem longo 29 minutos mas é isso pessoal essa foi a nossa temporada de verão de julho a setembro alguma coisa assim e os que eu vi os que eu gostei mais e é isso obrigado por me ouvirem e até a próxima temporada falou pessoas